No nosso canal você encontra várias dicas de acessórios para compor o seu look. Você que gosta de andar linda e elegante, aqui tem ótimas ideias de acessórios para você se inspirar e arrasar no look. E hoje a nossa dica são os cintos em tons dourados, para finalizar looks com roupas mais sofisticadas, como um look social por exemplo. Os modelos de cintos são metálicos, com desenhos charmosos que dão um toque muito delicado e feminino ao finalizar o look. Não faz muito tempo que o cinto de metal ganhou espaço nos looks femininos. Mas ele já ganhou a preferência das mulheres e tem sido muito utilizado nos looks femininos. O cinto é um ótimo acessório para deixar o visual mais moderno e mais chique. O cinto vai bem em todos os estilos e dá para fazer várias finalizações de looks com esse acessório. Não se limitando aos trajes mais sociais. Dá para finalizar looks com uma mistura descontraída e chique ao mesmo tempo. Esses modelos, quando usados com vestidos, ajudam a dar um toque de princesa no visual e deixam a cintura mais definida, deixando a silhueta ainda mais bonita. E você, gostou desses lindos cintos? Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, não esqueça de ativar as notificações para receber as nossas novidades e compartilhe também com as amigas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.